Uma prostituta amava um acordeonista que tocava todas as noites num café. O som da javá, uma dança popular. Um dia ele foi para a guerra, fizeram planos para a volta, mas ele não voltou. L'Acordeoniste de Michel Emmer. A filha de joia é bela, ao redor da rua, ela tem uma clientela que lhe reflete seu bar. Quando seu bolo se fecha, ela vai ao seu turno, procurando um pouco de rêve em um bar do Faubourg. Seu homem é um artista, é um drôle de pequeno, um acordeonista que sabe jogar a javá. Ela gostou da javá, mas ela não dança, ela não olha nem a pista. E ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, e os doigts secs e longs de l'artista. Ça lui entend la compara, la barba, l'eau et l'envie de chanter, c'est physique. Tout sonnet prétendu, son soufflé suspendu, c'est une vraie ordine de musique. A filha de joia é triste, ao redor da rua, ela vai ao seu acordeonista, ele vai ao soldado. Quando ele voltará da guerra, eles prenderão uma casa, ela será a caixada, e ele será o patrão. Que a vida seja bela, eles serão de verdadeiros pachas. E todos os dias, para ela, eles jogam a la javá. Ela escuta a javá, ela fredorna tudo bem, ela revoca sua acordeonista. E ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, e os doigts secs e longs de l'artista. Ça lui entend la compara, la barba, l'eau et l'envie de chanter, c'est physique. Tout sonnet prétendu, son soufflé suspendu, c'est une vraie ordine de musique. A filha de joia é triste, ao redor da rua, ela vai ao redor da rua. As filhas que fazem a fome, os homens não gostam disso. E tant que se ela grita, seu homem não volta mais. Adiós todos os seus beis rêvos, sua vida, ela é fechada. E tant que se ela grita, sua vida, ela leva ao brilho, brilho. Sim, outro artista, que joga toda noite. Ela escuta la java, ela entende la java, ela ferme les yeux, os doigts secs e nervos. Ça lui entend la compara, la barba, l'eau et l'envie de chanter, c'est physique. Tout sonnet prétendu, son soufflé suspendu, c'est une vraie ordine de musique. Abandonai a mina e descei pela colina, camarada. E tant que se ela grita, sua vida, ela é fechada. E tant que se ela grita, sua vida, ela é fechada. Ou é leite é, a lavada e o do, ti é dite. Ou é sabote, a canção do atombador, ti é dite. Amigos, se o tom ou o domingo sairá sobre, continua. Terra, maia e cabra...